O casamento está em casa Dentro das coisas mais importantes Que o homem Que a mulher pode fazer Em ordem de grandeza Eu colocaria Que a primeira coisa Mais importante na vida do homem e da mulher É trazer Deus para si O casamento está em casa E o casamento Ele sendo Escolhido Por alguém Que já fez a escolha suprema Que é Trazer Deus para si Ou seja Desde que a pessoa escolha Ou escolhe trazer Deus para si Ele está dizendo Deus Eu creio na tua soberania Eu creio em todos os teus propósitos Eu creio em tudo que o Senhor Preparou Para minha vida Ele está dizendo Eu creio em todos os teus para si Amém. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém.